Salve galera, tranquilão? Aqui quem fala é o Inês, e não sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E bom, hoje basicamente estamos aqui na addon de Kimetsu. Essa aqui é a addon que a gente usa no Vila, inclusive, porém ela tá sofrendo uma atualização e tá mudando tudo. Então eu decidi chamar meus amigos aqui pra gente, tipo, literalmente, ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível nessa addon. E depois a gente vai batalhar um contra o outro. Eu não sei se tem mais zonir nessa addon por enquanto, porque igual eu falei, ela tá sofrendo uma alteração, ela tá sendo totalmente remasterizada, então essa aqui é a nova addon de Kimetsu, tá ligado? Totalmente nova, literalmente. Mano, ela é muito nova. Bom, yeah, suave, drank. Bubassauro fumou droga. Bubassauro com olho vermelho, mano. Coisa boa não é, véi. Meu Deus, cara. Coisa boa não é, mano. Bubassauro com olho vermelho. Mas você não tá sacando, ladrão? Ah, ele misturou a minha skin com o Bubassauro, cara. Esse moleque, ele é problemático com a minha skin. Bom, você deveria pensar com quem se grava, hein, amigo? Eu também, às vezes eu tô arrependo. O que você acha? O que você acha de a gente começar a chamar pessoas novas, mano, pra começar a gravar? Concordo, concordo. Todo mundo aqui concorda? Galera, quem quer participar do nosso vídeo, comenta eu aqui embaixo. Por favor, é, é, dispensa um pouco o Cris. Eu acho que ele tá muito cansado, né? Ele participa de quase todos os vídeos, ele deve ser um homem bem opado. É, então... Eu acho melhor deixar ele descansar um pouco, sem participar de algum... Dora gravar, dora gravar. Bom, cronômetro na terra, 30 segundos, é nóis, valeu, e fui. Ah, cara, mano, literalmente 10 minutos pra gente ficar o mais forte que a gente conseguir aqui, viu? É, essa aqui é uma nova atualização da Adam de... Uh, de Kimetsu. Cara, sabe o que eu acho engraçado? O que eu acho interessante? É que ele já nem pede mais o cronômetro, ele só aceita que eu não vou colocar e nem pede mais. Caraca, é, não, é porque é 10 minutos, né? Você vai colocar 10 minutos de cronômetro? Não, é que no outro vídeo que eu editei, você não pediu. Eu falei, pô... Ah, você é rebelde, né, mano? Ô, vem cá, qual família vocês pegaram? Don Quixote. Não, é sério? Família? É, pô, você... Ah, você deve ter escolhido o Donnie. Temos um inimigo em comum, todo mundo, todo mundo aqui concorda? Minha família tá não nele, e eu escolhi o Slayer. Não, mas... Ah, você escolheu o Slayer? Mas vem um bagulho de família, não vem pra você, não? Não, não. Eu escolhi, mas não veio nada, gente, tipo... Calma aí, não, eu pe... Pelo menos, já que vocês não têm nada, eu peguei a família, tô aqui, deve ser errado. Ah, não, eu não, vem, 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 vem. Qual família? Que? E você, o Drank, o Tensivis, vocês pegaram o quê? Ó, eu peguei o... Demônio, né? Também demônio. Ô, meu Deus, quem foi uma mula que fez isso, cara? O mais burra, mais burra ainda, os caras que estão quebrando de baixo pra cima. É, por quê? Porque vai chegar o momento que a gente vai conseguir mais quebrar, a gente poderia ter subido e ter roubado todas. Sem querer falar nada, mas eles dois são Oni, tá? Os dois são Oni? E nós dois é Ser? É. Deixa eu ser só Nezo, Curmafô. Mas eu sou cego, olha aqui meu olhinho, agora que eu vi. Ó, verdade, eu também tenho um olhinho. Deixa eu ver. Eu tenho o meu cego por causa do rasteiro da pedra. Caraca, que massa. Você enxerga o normal? Eu enxergo o normal. Ih, sai daqui, sai daqui, ó. Eu sou a Nezo, que eu não matei nenhum humano ainda. Ainda, né? Eu sou o puro. Sai daqui, moleque. Ninguém confia em você, não. Não se confia, Oni. Que isso, foda-se. Olha, mudou. Caraca, mudou tudo na Adam, pô. Nossa, que bancadinha. É. Oxi. Ah, derrubou, pô. Que maneiro. Caraca, que massa. Loja, acessórios. Tem outra bancadinha aqui, só que de acessórios. Caraca, que da hora. Ah, mas o foda-se é que Adam tá muito incompleto ainda. Então eu quero ver como que eu vou fazer aqui pra fazer os bagulhos. Missões Kizuki. Hashira. Missões. É. Não tem nada aqui. Perfil. Ah, respiração, status. Tem que ter TTP pra colocar. Ó, ah, foda, né? Deixa eu ver que merda você é. Eu sou o Oni. Não, mas de quem é esse olho? Como assim, de olho? Você tem um olho, olha aí. Eu não consigo ver, pera aí. Eu vou ter que renunciar. Da F5, como lá? Eu não consigo ver, tá tudo invisível pra mim. Oxi, que estranho. Deixa eu ver de quem é esse olho. Ele tem um olho. Eu não sei de quem é. Deve ser de Oni normal, deve ser de Oni normal. Não, não, não é de Oni normal, não. É um olho... É um olho roxo com uns bagulho em volta. Será uns meio que uns redondos. Nossa, que pilha de interesse é bom, não é? Provavelmente, mas eu não sei como vai funcionar aqui. Porque, pra ser bem sincero, ainda nada tá funcionando ainda nessa Adam aqui, como a gente tá na versão beta, tá ligado? Tipo, as missões, aparentemente, não tão funcionando, tá ligado? Se quiser pra funcionar, não tá funcionando, não. Bom, vamos fazer um combinado, então. Deixa o TCV entrar. É, eu não sei se tem uma coisa de Oni. E a gente faz um combinado. Como a gente vai ter 10 minutos, a gente dá ponto pra todo mundo, tá ligado? Do TP, que isso aí com certeza tem. E aí, do TP, a gente faz o que a gente puder fazer, tá ligado? Eu não sei se o Oni tem alguma coisa útil, cara, você é muito engraçado, velho. Cara, esse Oni aqui, sabe o que me lembra? Daquelas meninas que cuidam do carinha lá do... Do mestre da família. Ah, sim, sim. Oi? Booyachique lá. Eu sou demônio. E elas são demônio? Não, elas não são demônio. É da família Booyachique. Ó, vamos fazer um combinado. Todo mundo se reúne lá no meio, lá. Vamos fazer um combinado. Como a gente não tá vendo mob nem nada, até agora parece que não tem nada. Vamos fazer um combinado. Nossa, mas que lag infernal esse aqui é o Drake. Ó, vamos fazer um combinado, então. Como todo... Bom, vocês dois são Oni, certo? Ó, vamos fazer assim. Todo mundo aqui ganha TP, tá? Depois disso aí, a gente pega, sei lá, os bagulhos que o nosso clã tem e a gente se prepara. No resto do tempo que sobrou. Que tal? O miserável é um gênio. Beleza. Ué. O cara queria me tacar fogo, mano. O cara foda. Cara louco. Tô tentando propor um bagulho aqui. Churrasquinho de mafu. E pronto, todo mundo tem 40 TP 500. Acho que serve, né? Serve. O massa é a família. Será que por causa da família do Tokito, a minha... Ah, provavelmente minha respiração seja a... Da nevoa, né? A da nevoa, exatamente. A minha é da pedra, é. A sua é da pedra? Mesmo? Uhum. Nossa. A minha é da Remedima. Pronto. Tem, ó, meu. Ah, o TP eu tô gastando tá infinito, mano. É, o meu também. Eu tô com a referência aqui. Que maravilha. Calma aí, deixa eu... Deixa eu pegar aqui, então. Perfil. Status. Ah. Ah, dá pra ir aumentando as paradinhas. É, vai ser curioso que a gente vai poder, tipo... Se moldar conforme a gente queira, tá ligado? Então, acho que, tipo, não é pra craftar, pra, tipo, ativar os modos, paradinhas, será? Respiração? Não tenho a menor noção, cara. Deixa eu ver aqui. É, nas infos mostram quanto que eu tenho de status, tá ligado? Se eu tenho muita força, se eu tenho muito speed, se eu tenho... Vai mostrando tudo, mas até agora ele não me deu nenhum... Nenhum bagulho bônus. Eu não ganhei nenhum efeito. A gente tem que ver... Eu acho que... Será que a respiração é por craft, velho? Deixa eu ver aqui. Não, não é não. Eu já vi todos os crashdowns, né? Literalmente, a primeira coisa que eu escrevi foi os crashdowns. Deixa eu ver aqui. A respiração deve ser em algum lugar aqui. Eu fiz um upgrade também. Eu também fiz um upgrade. Eu tô fazendo um upgrade de respiração aqui. Deixa eu ver se eu fiquei mais forte. Não, eu não fiquei mais forte. Estou demorando pra matar zumbi? É, mas forte eu não fiquei, não. Estou demorando muito pra matar zumbi? Não era pra mim ter ficado, tipo, muito absurdo. Será que os upgrade servem pra ganhar marca, essas coisas? Mano, eu não sei, porque a gente tá sem efeito de nada. Tipo, eu sentei speed, eu coloquei speed aqui e não... Não sei. Eu possuo... Eu sei que eu possuo cinco formas aqui. Agora, como que funciona? Não tenho a menor noção. Deixa eu ver. Perfil, respiração, via respiração. E aí, já é família. PVP Vanilla. PVP, mais Vanilla total, velho. Cara, ó, mas agora da hora que a gente tem família e tal, os addons estão atualizando. Isso é bem massa. É, é bem legal. É, então. Eu acho que a gente deve ter que pegar os bagulhos, tipo, as litirinhas, tá ligado? Olha, é o seguinte, vamos fazer um combinado aqui? Porque eu acho que se a gente não fizesse combinado, vai ser meio roubado, tá ligado? Pra ser muito sincero, porque olha isso aqui. Puxei. Como a addon tá em versão beta, eu consigo usar minha respiração, tipo, spamando. E eu puxo vocês quando eu uso ela. Olha só. Caraca. Vocês estão... Vocês é, tipo, obrigado a tomar o dano. Literalmente. A gente vai, a gente vai tá, tipo, longe. A tomar a gente vai explorar, tá perto de tudo. Aham. Exatamente. Eu uso a respiração, ó. Aí vocês vem os dois, tá perto de mim. Vai matar, vai matar, vai matar. Eu posso arrebentar vocês no soco por causa disso. Então, eu vou fazer um combinado. Eu vou fazer um combinado que o Tessive, ele havia dito um pouco antes. Eu acho que vocês vão, que, tipo, bom, vocês vão gostar muito. Pelo menos... Bom, eu acho que... Que seria bem justo aqui. Porque, bom, essa aqui, como eu falei, é uma addon que tá em fase beta. A addon que a gente tá usando no Vila. Porém, existe uma outra addon que o Tessive mesmo falou dela, que seria muito massa a gente tirar um PVP. Só que quem tirar o PVP é a gente se montando, tá ligado? Todo mundo mesmo se monta. Tipo, se equipa todo com o que puder se equipar. Menos cap, claro, cap não é válido, beleza? Se equipa com o que puder equipar. Quem escolher Slayer só pode utilizar a respiração. E quem escolher Oni só pode usar os ataques do Oni. Essa addon é uma addon de Kimetsu japonesa. E como ela não tem crafting, bom, não teria como a gente fazer o Minecraft, só que, sei lá, nos 10 minutos a gente conseguir se virar, né? Sabe o que a gente pode fazer pra ser interessante? A gente pode sortear. Quem vai ser Oni, quem vai ser Slayer? É, tipo, num drop e sortia. Aí, aí... Você tá louco pra testar essa addon, né? Nossa, eu vi no vídeo lá do Tessando que ela achei muito da hora. Beleza, então. Então vamos fazer isso aí. A addon de Kimetsu japonesa. Se liga. Beleza, então todo mundo se manteve com os itens? Drank, Tessive, Crinzo. Então demorou, então. E aí? Vai ter que testar a sorte. Quem será que vai ser o primeiro aqui? Ó, tem o lado dos Slayer e o lado dos Oni. Se você pegar a land, se você pegar o bagulho... É, pode ser, vai lá. Vai o primeiro. Buba, buba. Pegou. Roxo. Roxo é Oni. Oni? Beleza. Então já escolhe os seus bagulhos de Oni aí, gente. Tipo, pode só escolher só de referente a um personagem, tá? Beleza. Vamos ver. Roxo. Da hora! Inverteu. Inverteu total os papéis, moleque. Ah, você pegou dele. Droga, eu também queria pegar dele. Tá. Slayer. Pega as duas já, então, mano. Eu vou aí, pega as duas aí, pega as duas, pega as duas. As duas foi-se, usa cada uma numa mão. É o bambu, mano. Então o bambu aí, velho. Quê? O bambuzinho. Não, vamos usar essa merda não, pode usar você. Isso aí dá armadura, pô, usa aí. Vai ser bom pra você. É, é claro, coloca, irmão. Vai lá, vai. É, coloca a irmã dele. Primeira forma, respiração do raio, Minato Namikaze. Meu Deus, eu tô se... Meu Deus, cara. Ih, é drunk, você pegou de quem? Eu sempre quis fazer isso. Peguei aqui, ó. Qual? Luzuki. Cabeção de avali, vai lá. Cadê, Azitini? Você pegou, foi bosta nenhuma, velho. É só você apertar com o botão direito, você equipa, cara. Usa que armadura, sua mula. Aí. É muito burro, velho. Vou pegar aqui a cabeça de avali. É, a cabeça de avali e a calça. Vai usar a calça, não? Vou, vou, vou pegar aqui. Legal. Seria mais fácil ficar sem camiseta daqui com a... É, bom, acho que esse filme deixou a calça pra você, ó. Tem respiração do Tanjir aqui também? Dá, então? Tem, 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 pô. Eu queria testar. Ah, já pegou no raio, né, amigão? É, é que não tinha do Tanjir aqui também. Eu não tenho capacete, mano. Amanhã, amanhã. Ah, valeu. Aí, pronto. Aí, agora sim. Tem bota também aí, não, né? Bota, bota. Acho que eu tenho aqui. Eu tenho, tenho, tenho. Nossa, aí, nossa. Aí, GG. Pronto, agora o Ness tá fortão. Beleza, é o bônus do Zonin. Fusion. Meu Deus. Oxe, eu decidi que vai nessa. Fusion. Meu Deus, cara. Fusion. Eu acho que ele se empolgou muito com a Adon e o outro é muito burro, que ele colocou a Nittilin só em uma mão, velho. Coloca a outra também, deixa na segunda mão, mula. Que aí você vai ficar igual a Ness. Mano, é que eu tô muito lagado, velho. Vai ser fácil, então. Beleza. Vamos lá, Crinzo. Vamos lá, galera. Três. E que começa a porada. Vambora. Oh, shit. Dá certo aí que eu vou matar. E aí, Tessi, me roubaram a minha espada, mano. Ô, Drank, cuidado, Drank. Não, não, vai bater. Não, não, não. 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 O homem ficou roubado. Opa. Ah, que Drank. Ah, o meu não trouxe, é louquinho. Pega o Drank primeiro, que ele é largado. Que ele é todo cagado. Pega, pega o cara que ele é todo cagado. Nossa, você me acertou. Drank, vem pra cá, Drank. Vem pra cá, Drank. Vem pra cá, Drank. Caraca, ô. Pô, teu bagulho me acerta, mano. Caraca, vamos ser parados. Pelo amor de Deus, esquece aquele bagulho lá. Vamos, vamos, vamos. Esquece aquele negócio lá. Vamos ser parados. Vem, Drank, vem, Drank. Juntos somos mais forte. Pega em área. É, o seu pega em área. Regaça eles em área aí, mano. Achei qual é o meu. É, o seu é muito em área, mano. Eu não pego em área. Ou seja, todo mundo que tá aqui vai tomar. Vai vir que esse bom. Vai vir que esse bom. Todo mundo tá aí, vai tomar. Ó, os caras tá correndo. Nossa, o Drank tá correndo. Tá, pô, beleza. O Drank foi comigo, então. O Drank foi comigo. É, ele tenta me acertar aí. Ué, por quê? Tá conseguindo? É, deixa eu ver. Sim. Ué. Nossa. Não é só porque você tá largado que eu não vou conseguir acertar, não, amigão. E o Crinz ali embaixo. Vem cá, Crinz. Desça. Vem aí, filho. Relaxa. Merda. Caraca. Nossa, vai ficar longe, seu covarde. Vai ficar longe, seu covarde. Vai ficar longe, seu covarde. Vai ter um burro. Vai ter um burro. Ó, nós dois é de perto, viu? Nós dois é de perto. Eu tô dando? Dá, toma. Nossa. Beleza. O meu last hit que ele deu foi um esqueleto, hein, mano. Eu tô indo atrás de 5. Correu? De boa, eu tô indo atrás de 5. Eu tô indo atrás de 5. Toma. Correu. Cadê ele? Ah, mas que eu saio descontroladaço. Meu Deus do céu. Cadê você? Ele tomou muita dança. É que a minha respiração, ela é só boa no lugar reto. Ué, mãe? Cadê ele? Nossa, ele tá aí embaixo, aí? Ah, ele é o último que falta. O Drank já foi de boa noite, já, mano. Ele tá muito bom. Ele tá muito bom. Ele tá muito bom. Meu Deus. Tô pulando, tô pulando. Tô pulando, tô pulando. Tô olhando atrás dele também. Que isso, família. Inverteu os papel, mano. Quase agora a gente era Slayer. Agora a gente é Oni, mano. E aí, Tecife, volta aqui, cara. Volta aqui, cara. Meu Deus do céu. Eu acho melhor você dar uma dormidinha, hein? Ih, rapaz. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Nossa, foi dentro de tudo. Entendi. Ah, boa. Pegou? Pegou. Ele segue, filho. Caraca, foi sua? Foi sua? Foi seu bagulho esse negócio aí? Foi. Caraca, que massa. E aí, Sobrio? O Guilherme foi seu tempo. Sobrio eu e você. Vamos, X1? Claro, deixa eu só subir aí. Eu acho que o seu vai ser mais forte que o meu, viu, mano? Ah, eu sou a casa, né? O certo é eu ir na mão. Se eu puder ir na mão, eu ganho de você. É, mas eu pego de longe essa questão. Posso ir na mão, então? Acho que pode, velho. Demorou, então. Vamos lá. E aí, vamos lá? Tá preparado, Cris? Tá. Então eu posso ir na mão, né? Vai. Ah, já começou já, desgraçado. É. Pode contar do trem, não, mano. Vamos, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos, vamos embora, total. Eu sou mal, velho. Eu sou mal. Ué, eu sou a casa, velho. Eu sou a casa. Eu esperava que... Olha, eu ia flotando essa merda. Caraca, essa merda é muito forte, velho. Toma. Beleza. Toma. Caraca. Ô, eu na mão sou muito forte, velho. Eu não. Então venha, então venha. Na mão? Errou tudo, né? Eu te dei dano, né? Deu um pouco. Nossa, mas essa casa é muito forte, velho. Ô, a casa na mão é muito forte, velho. Na mão é muito forte. É muito forte. Acho que se fosse eu usando o poder, acho que eu ganharia, porque eu tenho muito ataque de longe. É, o seu usando o poder talvez ganharia, porque se você faz viado. Mas depois que eu uso isso aqui, irmão, e eu vou na mão, acabou com o cara. Você veio correndo rapidão, velho. Pensei que você ia correndo devagar e bem rápido. Não, eu ganho speed, pô. Nossa senhora. E aí, tecido. Meu Deus. Cara, ah, o cara, ele ficava muito forte no Delice Tuna. Eu fico muito forte quando eu faço aquele bagulho, velho. Eu fico muito, tipo, muito, muito forte quando eu faço aquele negócio. Ui. Pelo menos o Oni ganhou, eu acho que importa. Você não tá até mandando, não? GG Oni, pra quem era a Gileia quase agora, GG Oni. Ah, então vem na mão. Vem na mão, então. Na mão? Beleza, o cara chamou a casa na mão. Chamou a casa na mão, amigão. Correu. Correu, olha lá, correu, correu. É a tática, vem, vem, vem. Beleza, demorou, vamos lá. Irreintecível, confio, Irreintecível. Ó, 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 como é que... Eita, caramba, filha. Minha espirada não volta. Volta, respiração. Irreintecível, irreintecível. Eu tenho enderpeel também, tá? Ah, respirando? Nossa, o time tá com enderpeel dele lá no meio d'água. A gente respira. Meu Deus. Cara, o cara foi parar no meio d'água, mano. Que mula. Tô voltando, tô voltando, tô voltando, tô voltando. Não, a minha respira... Ih, caramba. Cadê? Cadê? Ai, filha da mãe. Nossa senhora. Oh, nossa. Meu Deus do céu. Você foi parar pra muito longe, velho. É, na mão você não ganha da casa não, mano. Ninguém. Ih, rapaz, acabou o meu bagulho agora. Mano, acho que eu nem se eu realmente batesse na foice que você me mataria. O meu poder acabou bem agora, mano. Que droga, velho. Você era Gil-Taro, né? Eu era Gil-Taro, não. Eu era Gil-Taro, ele nem era uma casa. É, eu era uma casa. Ele era Gil-Taro. Não, filha da mãe. Ela era muito boa. Só meteu o pé, né? Meteu o pé. Caraca, meteu o pé. Cadê você? Cadê você? Porque eu tô aqui, tô chegando perto. É que essa aqui eu tô usando... Essa aqui que eu usei deu dano nível, você não tá dando dano. Mano, você me dá dano. Só que você não tá conseguindo acertar. Mas você me dá dano. Meu Deus. Meu Deus. Oh, foi. Caraca, eu vim parar no capo dentro do Gil. É, é que ele me dá... Oh, a do Zenith é muito roubada, cara. Meu Deus do céu. Bom, mas eu vou deixar o vídeo por aqui. Se tiver curtindo aquele gosteizão, cara, a gente acabou começando com uma rada e terminando com outra. Que confusão, né, velho? Mas é que, bom... O TCV queria jogar essa rada. A gente já queria fazer um bagulho desse aqui com o Kimetsu. Essa rada é muito boa. Não tem como, mano. Nossa, eu não vejo a hora dessa rada aqui ficar pronta, velho. Quando essa rada ficar pronta, moleque, ela vai ficar muito massa, na moral. Muito, muito, muito massa mesmo. Oxi. Ah, tá. É que esse aqui que é o Compaz, né? Cara, esse bagulho é muito da hora, mano. Olha isso aqui, se liga. Quando eu ativo isso aqui, olha o que é... Mano, é muito foda. É que me dá muito bônus, moleque. Olha só. Ó. Ativei, pá. Espero ficar azul. Toma. Estourou. Ganhou força 2, vou estar de 3, velho. É muito massa. Bom, até o próximo vídeo. Fui.